Acompanhando esse caso. Olha, a Globo News, o canal de notícias 24 horas da Globo, completa 14 anos. Passou rápido, não? E ganha uma nova marca e uma nova linguagem visual que estarão no ar a partir de amanhã. Você vai ver agora o filme que anuncia essa nova etapa da Globo News. A produção é da agência FNASC.